Olá, meu nome é Rui Antônio Dosserra e vou apresentar o projeto Identificando o Cenário de Teste no Desenvolvimento do Sistema de Informação para Auxiliar na Identificação de Defeitos. Primeiramente, sistemas de informações coletam, processam e transmitem dados que representam informações para o usuário ou cliente, facilitando o processo decisório de uma organização para o contexto em que foram definidos. O teste de software avalia e melhora a qualidade dos produtos. A atividade já envolve basicamente quatro etapas, o planejamento de teste, o projeto de caso de teste, a execução e a avaliação dos resultados dos testes. O objetivo global das atividades é assegurar que o software seja robusto, confiável e atenda aos requisitos estabelecidos para melhorar a experiência do usuário. O objetivo geral desse trabalho é identificar e incorporar atributos de qualidade em termos de experiência de uso na avaliação do sistema de informação. Os aspectos que impactam na experiência do usuário do sistema de informação web e aplicar essas técnicas de UX em sistemas de informações reais. Identificar essas tecnologias para avaliação de sistemas de informações que considerem aspectos identificados acima e desenvolver um protocolo para replicação de avaliação e reprojetos de sistemas de informações para atenderem os aspectos levantados acima. Na metodologia, realizamos uma revisão da literatura focada em identificar e compreender os conceitos, técnicas e ferramentas fundamentais para o teste de software, abrangendo áreas como teste funcional, estrutural, baseado na experiência, manual, automatizado e avaliações adicionais que abrangem a usabilidade, performance e segurança. Já na sessão 3.2, investigamos o teste exploratório, uma abordagem dinâmica que envolve a exploração ativa do aplicativo ou sistema sob teste. Esse método é caracterizado por um processo dinâmico que inclui aprendizagem, planejamento e execução do teste de forma simultânea. Ainda sobre o teste exploratório, ele se estrutura em quatro etapas-chave. Primeiro, a definição do charter, que estabelece o foco dos testes. Em seguida, o time box, que é um intervalo de 45 minutos a 2 horas dedicado à execução dos testes relacionados ao charter. Depois, registra os resultados obtidos. E por fim, a revisão dos defeitos ou realização de uma reunião de triagem. Estas etapas guiam o processo do teste exploratório garantindo uma abordagem dinâmica e focadas nos testes. Para executar o teste exploratório em sistemas de informações web, foi utilizado um artefato como base com algumas mudanças. Para garantir que o sistema ou software funcione de forma correta, esse artefato reúne informações cruciais. Estão presentes nesse artefato as seguintes informações. O título da página, em que a interação está acontecendo, o código do teste, o nome, o resumo, pré-condições e se o teste foi feito com sucesso ou se houve falha. Tendo como base componentes testados recorrentemente em sites web, os casos de testes foram desenvolvidos. Para criar os cenários de testes, o website Resíduo Balshita, desenvolvido pelo AdComp UFMA, foi utilizado. Nessas abas, foram observadas suas funcionalidades e componentes que poderiam ser testados. Assim, a seção geral exibe todos os testes presentes nas demais páginas de forma consolidada, assim definidos os testes que foram realizados no site. Para execução dos testes na prática, os resultados dos testes de funcionalidade e usabilidade conduzido em nossa aplicação serão apresentados, visando garantir uma experiência fluida e eficaz para os usuários. No exemplo abaixo, o teste inicial focou em mostrar as opções de idiomas e verificar se a página é exibida em português ao selecionar o idioma, podendo apresentar sucesso ou falha após os testes. Com considerações finais, o teste exploratório tem grande eficiência para avaliação de sistemas. Após uma análise abrangente de diversas abordagens de teste, visando aprimorar a experiência do usuário em dispositivos móveis, destacou-se o teste exploratório. E no que diz respeito ao teste exploratório, a liberdade de não seguir o modelo torna uma atividade muito mais rápida e eficiente, mas que ao mesmo tempo carece de artefatos. E essa avaliação resultou em vantagens como a diminuição de gastos relacionadas à detecção de questões de OECs durante o estágio de desenvolvimento, culminando em um aprimoramento na qualidade geral do website.